Olha, esta operação que vocês estão acompanhando faz parte de uma das tecnologias de maior vanguarda aqui direto da Latam Retail Show. Nós estamos falando de Glory, uma empresa japonesa que tem esse equipamento, essa ilha de auto atendimento que é absolutamente fantástica. Afinal, não podia ser diferente uma empresa quase de 100 anos, 97 anos, japonesa, representada pelo Edson Makunaga, diretor-geral, presidente do Brasil. Maravilhoso a tua ilha de tecnologia. Muito obrigado. Realmente nós temos muito orgulho de nossas soluções, a gente tem uma experiência muito grande e a gente está trazendo a solução para o mercado brasileiro. Agora, é muito simples de entender a praticidade desse produto e o que ele pode levar para o varejista, para o comércio de uma maneira geral, a redução de tempo, redução de custo. Sem dúvida nenhuma. Tem uma mística falando do auto atendimento no ponto de venda, mas ele aumenta a produtividade do ponto de venda, dá segurança para a transação, então o colaborador não precisa se preocupar em autenticar o numerário, o dinheiro que está recebendo. E, no final do dia, ele também ajuda no fechamento do caixa, que muitas vezes é um problema. E aumenta a segurança do ponto de venda, porque é uma solução fechada e protegida. E é muito interessante, quando você fala de controle de numerário ou recicladora de numerário, como se quer dizer aqui, estas ilhas, essas unidades podem estar separadas, podem estar estanques. Pode. Ela é bem flexível, ela pode ser uma solução na qual o colaborador opera totalmente. Uma solução híbrida que o cliente do ponto de venda, ele coloca o dinheiro e o operador, ele continua a dar seguimento à transação. Então, tem uma flexibilidade muito grande na implementação da solução. Olha, estas são as tecnologias de maior vanguarda no planeta, disponíveis no Brasil através da Glory, uma empresa que eu já acompanho há alguns anos, vendo a trajetória, não havíamos tido a oportunidade de falar com o Edson, mas hoje finalmente falamos. Mais algum destaque que você queira dar? Essa solução é parte só de uma solução. O ponto de venda, ela tem uma solução, pode ser apoiado por uma retaguarda. Imagine que os colaboradores, eles precisam de tempo em tempo, fazer a sangria do seu ponto de venda ou eventualmente ele precisa de numerário para também fazer o atendimento. E a gente tem uma solução que a gente pode ver na sequência, que ele concentra todo esse dinheiro dos pontos de venda e ele faz a reciclagem. O que é a reciclagem? A reciclagem nada mais é que o dinheiro que você coloca, ele é autenticado, a gente sabe se ele é verdadeiro, se ele é falso ou falso, digamos assim, se ele é suspeito e ele reaproveita esse numerário numa próxima transação de um outro colaborador que necessita de numerário, sem a necessidade de alguém estar fazendo a contagem, recontagem desse dinheiro e a separação. Muito obrigado, muito sucesso e o Feiras Negócios está à sua disposição. Muito obrigado, é um prazer. Especial para a Band News, até já.